Bom, é o seguinte, vamos falar sobre trânsito. Hoje, às 5 da tarde, será inaugurada a obra de interligação das avenidas Augusto Franco e Gasoduto, no Orlando Dantas, e a avenida e viaduto Eteovino Alves de Lima. A obra promete melhorar a tal da mobilidade urbana nessa área. A SMTT já está orientando aos motoristas sobre essas mudanças. Vamos ao vivo com informações direto do local, com ele, Dom Diego de la Mancha. Boa tarde para você. Bom, pelo menos a placa já está ali toda plastificada, né, Diego? Boa tarde, mais uma vez. Tá sim, Tiago. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que assiste ao Balanço Geral Sergipe na tarde de hoje. Bom, e a gente vai logo direto ao assunto, porque os motoristas precisam saber como vai funcionar, qual é o melhor acesso, que horas vai ficar liberado. Você já mencionou, mas a gente frisa às 5 horas da tarde. Eu estou bem aqui no início do Orlando Dantas, onde tem essa rotatória aqui de acesso a gasoduto, um dos acessos principais já para essa região. E aqui, ó, aqui tem o Augusto Magalhães, que é diretor de transporte público. Ó, Tiago, você é uma onda. Perdão aí você que está acompanhando de casa, mas esse homem, esse papito, eu vou te dizer. Bom, voltando ao assunto, então, o Augusto Magalhães está aqui, como já falei, representando a SMTT. Eu explico ao senhor, boa tarde. A primeira pergunta é, para os motoristas que já começam a passar por aqui, como essa obra pode dar mobilidade para os condutores, aos moradores e também aos funcionários do sistema de transporte coletivo? Sim, essa via nova, ela vai dar maior fluidez ao trânsito, facilitando esse acesso aqui por duas vias. Você tinha a Tancredo Neves e agora você tem essa outra via aqui, que leva um grande número de veículos para essa região toda aqui do Orlando Dantas, Augusto Franco, Santa Maria e também para a região da zona de expansão. Então, é uma obra importantíssima, uma via nova que vai dar maior fluidez para o trânsito na cidade de Aracaju. Quem vem, por exemplo, lá da Avenida Tancredo Neves, é um importante acesso agora para essa região? Sim, porque ao invés de ele ter a opção de ir pela Tancredo, ele também vai ter essa opção de, ao adentrar a Avenida Tancredo Neves, ele vai fazer a conversão nesta via nova e aí ele vai ganhar por duas coisas. Primeiro, a fluidez e segundo, porque vai ter menor trânsito aqui nesta área. Claro que os motoristas, os rodoviários já estão cientes de como vai funcionar. Quatro linhas de ônibus terão alteração. Quais são essas alterações para o pessoal que costuma utilizar, o passageiro, já ficar orientado em saber como funciona, onde o ônibus vai passar ou onde os pontos vão ficar? Então, as alterações serão quatro linhas que serão alteradas com esse novo percurso. frisando que três delas já iniciou a operação ontem com esse desvio, essa nova alteração, que é a linha do João Alves Orlando Dantas, atendendo toda essa região do Orlando Dantas. Nós vamos ter também o Padre Pedro Campos, que é atendendo toda a região do Santa Maria. E vamos ter também o Paraíso Sul Dia, também que atende uma outra área ali do bairro Santa Maria. E, a partir de hoje, com a abertura oficial desta avenida, em toda a sua extensão, nós vamos ter a alteração da 412, que é a circuladia, que vai ter um acesso maior e vai ter uma abrangência maior nesta área aqui. Hoje, esta linha atende todos os moradores e as unidades habitacionais de todos esses condomínios aqui situados ao fundo do Ferreira Costa. Aqui a gente pode observar que, além da mobilidade para os veículos, tem também a faixa para a ciclovia, tem também a colocação de novas placas de sinalização, inclusive, alguns funcionários estão colocando nesse exato momento ali as placas, indicando as informações de trânsito da nova via aqui na capital sergipana. Um trabalho esse que vai se estender até a liberação total, como já iniciamos falando aqui no Balanço Geral Sergipe. Às 5 horas da tarde, enquanto isso, é apenas esse trabalho mesmo de finalização que está faltando realmente para concluir tudo, né, Augusto? Isso, são pequenos detalhes, mas acredito que até o horário da inauguração vai estar praticamente tudo preparado. E dizer, acrescentando, Diego e Tiago, que os usuários de transporte público vão ganhar na velocidade e no itinerário, porque ele vai ser encurtado e vai ganhar velocidade com essa nova via, vai ser um acréscimo à qualidade desse serviço. Augusto Magalhães, diretor de transportes da SMTT, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Balanço Geral Sergipe. Tiago, é com você. Eu quero saber, viu, Diego, se você não vai tirar aquele plástico ali daquela placa ali, estou agoniado, entendeu? Aliás, eu queria também que você fosse ali próximo à placa, tem uma placa aí que ela está meio... Rapaz, olha. A placa está meio atorta, tem que estar me dando uma agonia tão grande, mas você nem sabe. Tá, ó, acompanha aqui, acompanha aqui comigo, pronto. Produção adorou, essa produção adorou a ideia. Se você não fosse jornalista, você seria um humorista. Deixa eu vir pra cá, deixa eu tentar pelo menos evitar pisar na grama, peraí, né, pra não atrapalhar o negócio antes da inauguração. Então, a placa vai ser inaugurada daqui a pouquinho, no final da tarde de hoje. Já está aqui o plástico bolha, onde autoridades sergipanas estarão aqui logo mais para fazer a inauguração nesta rotatória, que, como eu já falei, dá acesso aqui no Gasoduto, a rotatória do Gasoduto, da Avenida Gasoduto, lá para o Orlando Dantas, começando dali. Tem a questão, a ligação aqui, exatamente, do Inácio Barbosa. E aqui é o local onde haverá a inauguração, viu, Tiago? Outras informações à noite, claro, no Jornal do Estado, trazendo também como vai funcionar, outras informações sobre esta inauguração. É com você, humorista jornalista. Ô, meu amigo, aproveita e tira uma selfie nesse plástico bolha e traga um pedaço pra mim, que isso é ótimo pra combater a ansiedade, viu? Um abraço pra você também.